Primeiro ponto é o seguinte, gente. O princípio que a gente trabalha, o conceito que o colega perguntou, esse conceito de cultura e de direitos, foi gestado, meio de uma discussão nossa, de uma reação imediatista ao que a gente encontrava sempre, e o professor conhece, posso falar, dentro e fora da academia, vamos dizer, que é a questão das culturas construídas da exclusão, do desrespeito, e que leva à cultura da violência, que a gente trata a pior de todas, que é a questão da violência letal. Então, assim, o lema dos 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos era igual, iguais na diferença. Eu acho que o primeiro ponto é o seguinte, nós somos iguais, mas somos diferentes. Então, para a gente, que está aqui no ambiente, mais acadêmica, discussão, é tomar um pouco desse princípio.